Estamos aqui hoje para falar sobre o décimo congresso de AIDS e o terceiro congresso de hepatites, que vai ser de 17 a 20 de novembro em João Pessoa, na Paraíba. Num momento extremamente interessante em que a gente vai poder reunir quase 3 mil pessoas com os maiores especialistas de AIDS e de hepatites do Brasil e de vários outros lugares do mundo e poder compartilhar o que tem de novo e o que traz a evidência científica para que a gente possa incidir de uma maneira mais adequada sobre o HIV e sobre as hepatites virais. É um momento de mobilização, um momento em que o Brasil passa a ser o exemplo do novo guia da OMS, que está sendo lançado nesse momento e que faz aquilo que nós vimos fazendo desde dezembro de 2013, que é o tratamento de todas as pessoas, independente do seu CD4, numa perspectiva de prevenção combinada, onde se vai debater PEP, PREP, outras intervenções na área de prevenção, as intervenções estruturais que são tão importantes. No campo das hepatites virais, o Brasil também avança de uma maneira impressionante com os novos medicamentos antivirais de ação direta que foram colocados à disposição da população brasileira no novo guia de tratamento de hepatites virais. É também uma questão revolucionária que trata as pessoas que tinham uma taxa de 50% de cura viral para 90% de cura viral e que resume um tratamento que antes era de 52 semanas a 12 semanas de tratamento. Todas essas questões serão debatidas aprofundadamente e a sua participação vai ser super importante. Venha para o Congresso da Paraíba, venha participar desse novo momento. Venha ajudar a definir quais são os novos horizontes na luta contra a AIDS e na luta contra as hepatites virais, não só do Brasil, mas do mundo, sonhando com 2030, onde a gente possa não ter os níveis epidêmicos de AIDS e controlar também a disseminação de hepatites virais em todo o mundo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto